A sua conversa a partir de agora sobre esse e outros assuntos com o Tenente Coronel Xavier e eu começo perguntando, Coronel, qual a função deste comitê gerenciado pelo senhor? Boa tarde. Boa tarde, Helena. Comunidade Cachoeirense. Esse comitê foi criado através de um decreto estadual, no ano de 2013, objetivando organizar e integrar todos os serviços públicos voltado à segurança rural, objetivando retornar a qualidade de vida para o homem do campo. Nesta quarta-feira o senhor esteve em Cachoeira participando de um simpósio relacionado à questão do abgiato. É o principal problema atualmente com relação ao homem do campo? É, com certeza. O abgiato, na verdade, é caracterizado pelo furto ou roubo de gado. E, com certeza, no estado do Rio Grande do Sul, é um dos principais fatos que ocorrem na zona rural que impacta diretamente a nossa produção pecuária. Mas, conjuntamente com isso também, existem outros tipos de furto ou roubos na área rural que também esse comitê trabalha juntamente com as demais secretarias e órgãos municipais e da União. Em termos de Rio Grande do Sul, o que tem sido feito especificamente sobre esse tema? Bom, então, desde a sua criação houveram diversas capacitações dentro das regiões do estado onde nós já formamos 275 policiais e, a partir desse ano, estamos criando o grupo de trabalho de operações para levar aos municípios o trabalho bem objetivo, formando grupos gestores regionais para que tenhamos, então, com maior eficiência, esse trabalho voltado diretamente ao homem do campo onde as atividades são focadas não só no homem do campo, mas também no comércio de produtos carnes e lácteos. A questão da segurança alimentar, a gente percebe que agora é um tema que também entra como prioridade em todo esse contexto, né? É, eu costumo dizer que, basicamente, essa questão é uma questão de saúde pública, né? Onde ocorrem o abjato ou a carne clandestina é levada para o consumo das pessoas, então, está afetando diretamente a questão da saúde alimentar. As ações integradas têm acontecido com efetividade no estado? Existem muitos municípios que já desenvolvem esse tipo de ação, como Bagé, Alegrete, próprio Cachoeira do Sul e outros municípios também que já desenvolvem e o grande objetivo que nós temos dentro do comitê é que seja, efetivamente, uma política de estado, onde os 497 municípios no estado do Rio Grande do Sul desenvolvem esse tipo de atividade integrada. Como é que o senhor tem percebido, fora o abjato, qual tem sido a outra grande dificuldade enfrentada pelo meio rural, pelo homem do campo? É, nós sabemos também que tem o problema dos furtos defensivos agrícolas, né? E maquinários agrícolas. Então, de região para região, muda o tipo de ilícito, muda a característica, né? Que ocorre até mesmo pelo próprio tipo de produção que é desenvolvida, ou é mais pecuária ou é mais agricultura. A questão de infraestrutura, o estado está, está faltando alguma coisa ainda, material humano, equipamento, como é que está o estado aparelhado nesse sentido? Olha, nós sabemos, é público e notório, as emissoras, tanto televisivas como as jornais têm colocado por aí toda a estrutura, não só do estado, mas da União, né? Realmente ela está deficitária e ao longo desses quatro anos nós temos que ir construindo e ir melhorando através de investimentos, quando possível, para que nós tenhamos a estrutura ideal dentro desse quadro em conjunto com o município e com a União. Com isso as parcerias se tornam-se indispensáveis? É, com certeza. Como eu falei, muitos municípios já existem essas parcerias, né? Com o Ministério Público, com as associações de classe e cada vez mais a comunidade tem que participar, ela tem que fazer parte também desse olhar diferente para a segurança rural. Obrigada pela sua participação no NTSU. Eu que agradeço, um abraço. Voltamos ao estúdio, é com você.